Entre os dias 24 e 28 de junho, Estarreja voltou a assistir a um dos maiores torneios de handball em Portugal. A 6ª edição do Garci Cup 2015, torneio internacional de handball, contou com a participação de 3.500 atletas distribuídos por cerca de 200 equipas. O Garci Cup é um torneio de handball com algumas vertentes muito específicas. Penso que é o único no país em que engloba, no mesmo torneio, a parte de handball indoor, o handball praia e também o handball adaptado. É um torneio de final de época em que, apesar da competição que sempre existe, porque todas as equipas que vêm cá gostam de ganhar, nós também prezamos pela parte de descompressão. Queremos que isto seja um torneio em que as equipas convivam, há muita atividade também lúdica, que faz com que seja um torneio especial. A organização conjunta entre o Estarreja Handball Club e a Câmara Municipal de Estarreja proporcionou 5 dias repletos de atividades. Canoagem, passeios turísticos, DJs e muitas outras animações preencheram os dias de todos os participantes. Há apoios de outras entidades, nomeadamente da Escola Profissional de Aveiro, que temos aqui cerca de 80 alunos da escola, juntamente com os monitores, que são um apoio fundamental que têm eles. Penso que teríamos muitos problemas em conseguir montar este torneio. Empresas da região que nos apoiem também e voluntários que, de uma forma graciosa, também nos ajudam a que este torneio tenha o impacto que tem. O handball foi o grande foco do torneio com competição indoor, nos escalões de minis, infantis, iniciados, juvenis, juniors e séniores femininos e masculinos, e ainda masters femininos. A seleção nacional dos juniors A femininos voltou a marcar presença no torneio, chegando à final do escalão de séniores, onde enfrentou o Alavário Love Tiles. A vitória sorriu à equipa aveirense por 27-23. Para nós é muito importante a participação no torneio, porque vamos ter em breve a fase final do Campeonato da Europa. Portanto, insere-se na programação de preparação para esse campeonato. Nós temos cumprido um plano de trabalho que inclui três sessões diárias de treino, sendo a última de competição, de jogo. E para nós, neste momento do ano, em que algumas das atletas já há algum tempo não estavam em competição, portanto, para nós é muito importante este momento. É sempre uma oportunidade muito boa para nós, porque temos mundiais e europeus em vista e, portanto, é uma boa preparação para nós, tanto física como a nível técnico. E tem equipas excelentes, a organização é excelente, temos sempre muito bem recebidas e acho que é muito importante para nós. O Garci Cup continua a marcar o mundo do handball português, conseguindo dinamizar a modalidade com competição, animação e muita alegria. Legenda Adriana Zanotto